MESTRE DO COD É uma arma nova que eles adicionaram ao jogo e eu tive a lindamente sorte de tirá-la, que é essa daqui a FFAR ou a FAMAS, como vocês preferirem chamar. Vocês podem ver que eu já estou no level máximo dela aqui, então eu pude jogar bastante com ela e testar e já sei os melhores acessórios para estar utilizando com ela, beleza? Ela é uma arma muito forte, ela mata com 3 tiros, se eu não me engano, porém ela tem um defeito que não dá para corrigir 100%, que é um pouco do recoil, para longe ela dificulta bastante, mas a gente vai ter uma combinação aqui que vai ajudar um pouco. E a curta e a média distância ela é muito boa, ela tem um dano alto e também ela, para a média distância até tu consegue matar bem fácil, o recoil não atrapalha tanto e ela atira muito rápido também, né? Eu não tenho certeza se ela mata com 3 ou 4 tiros, galera, então vamos embora, vamos à melhor combinação aqui. E o primeiro que já para ajudar o recoil, né moleque, não podia deixar de ser o empunhadura, cara, porque como eu falei, para médias você consegue de boa, mas para uma longa distância assim, ela treme muito, cara, treme muito mesmo. Eu postei até umas gameplay dela aqui no canal, caso você não tenha visto, dê uma conferida aí. O segundo que eu gosto de utilizar aqui é o coronha, né, já que ela é uma assalte, ela é uma arma lenta, então com coronha faz com que eu me movimente para os lados mirando mais rápido, beleza? E nessa arma aqui, galera, eu costumo usar 3, tá? Que é o carregadores rápidos, por quê? Porque ela demora um pouquinho para recarregar, então, velho, eu acho que como ela tem um fire rate muito alto, ela atira muita bala, é essencial você estar colocando aqui os carregadores rápidos, que então você vai estar sempre preparado para a trocação de tiro, beleza? Bom, o que eu gosto de utilizar aqui, normalmente eu aposto em alto, mas já que eu estou com 3 acessórios, é melhor a gente colocar apenas o oportunista aqui, para a gente estar pegando munição do chão, já que como ela tem um fire rate alto também, as suas balas vão muito rápido, gurizada. Aqui eu gosto de utilizar o consciência, né, para a gente estar escutando os passos dos nossos inimigos, aqui eu também gosto de utilizar o silêncio mortal, para que os nossos inimigos não nos escutem, e também ajuda isso aqui para a gente escutar os passos também, gurizada, por quê? Porque faz com que eu não escute os meus passos, então isso fica mais fácil de eu escutar os passos dos inimigos. E um que eu gosto de utilizar aqui, galera, é o sobrecarga para estar pegando aí o foco de combate, que é o especialista que eu costumo usar, beleza? Se você gosta de usar o sexto sentido caso você não tenha um headset, essa classe aqui eu uso porque eu tenho um headset, tá ligado? Caso você não tenha, e você goste de utilizar o sexto sentido, você troca aqui o sobrecarga pelo sexto sentido, beleza? Então vou botar aqui, e uma coisa que vale ressaltar também, o Aronsite dela é bom, eu considero bom, como ela não é uma arma que você vai precisar de... você não vai conseguir matar de muito longe pelo fato do recoil, então eu não acho necessário estar utilizando algum tipo de Aronsite, porque esse aqui para média e curta distância é muito bom, beleza? Então é isso aí, galera, a classe de hoje está montada, as melhores gameplays que eu consegui com essa classe foi assim, foi utilizando esses acessórios e esses perks, então caso você tenha tirado ela também aí, utilize que você não vai se arrepender, caso você tenha ela e utilize alguma coisa diferente, comente aí embaixo também, beleza? Então se você gostou, deixa aquele like, o favorito para ajudar a divulgação do vídeo e do canal, e me deixe um comentário que vocês acharam desse vídeo e dessa classe, e não se esqueçam de deixar nos comentários também a arma que vocês querem que eu traga no próximo episódio. E você que é novo no canal, não se esqueça de inscrever, e também se você quiser alguma arma, comenta aí embaixo, que caso eu não tenha feito, eu trago, e caso eu já tenha feito, eu comento aí embaixo o link para tu que perguntar da arma, beleza? Então não mais era isso, galera, vou me despedindo por aqui, falou, até mais, e... fui!